Então, juntou-se várias faculdades que a gente tinha e se criou a Universidade do Brasil. A elite brasileira nunca se importou com a educação do povo, nunca se importou. Afinal de contas, esse povo era negro, esse povo era índio. Essa gente não precisava estudar, segundo a lógica da elite daquele tempo, não precisava estudar. Eles tinham que trabalhar. Só estudava aqueles que podiam ir para Paris, aqueles que podiam ir para Londres, aqueles que podiam ir para Coimbra, aqueles que podiam ir para Madrid, para Barcelona, para os Estados Unidos, ou seja, e a maioria do povo nascia só para trabalhar. Esse país nunca será grande se a gente não virar essa página da história e fazer o que nós conseguimos provar, que uma filha de uma faxineira pode ser médica, que um filho de um pedreiro pode ser engenheiro, que um trabalhador de cemitério pode ser diplomata. As pessoas podem, o que as pessoas precisam é chance. E o governo, o que ele tem que fazer é apenas criar as oportunidades. Abra a porta e deixe esse povo entrar para a gente ver como é que a gente vai ter um país altamente melhor do que a gente tem hoje. Porque não é possível que a gente não tenha, sabe, indignação com isso. O Brasil é o país da desigualdade. É da desigualdade no salário, é desigualdade no trabalho, é desigualdade de raça, é desigualdade de gênero, é desigualdade, sabe, entre mulher e homem, é desigualdade na educação, na universidade, no ensino. Tudo é desigual. Uns podem tudo e uma grande maioria não pode nada. Uns conseguem juntar bilhões e os outros não conseguem tostões. É esse país que nós temos que mudar. Qual é a explicação do nosso país que é o terceiro produtor de alimento do mundo e o maior protetor de proteína animal do planeta, ter 33 milhões de pessoas com fome, ter 105 milhões de pessoas com algum problema, sabe, de desnutrição e a gente ter pessoas na fila do açougue pegando o osso. Qual é a explicação? Da mesma forma que eu dizia que a seca era um fenômeno da natureza, mas a fome causada pela seca era a falta de vergonha de quem governava esse país. A mesma coisa eu digo agora. A fome neste país não é um fenômeno da natureza, porque o Brasil produz alimento suficiente para o seu povo. O que falta, na verdade, é dinheiro para as pessoas poderem comprar. O que falta, na verdade, é a gente qualificar melhor a nossa pequena e média propriedade para que ela possa produzir mais e cada vez com mais qualidade.